Fala aí galera demorou mas chegou voltamos aqui com x4 foundation seguinte hoje a gente vai hoje a gente vai comprar mais uma cargueira mas dessa vez grande para gente conseguir adiantar bastante as construções Ok porque tem muita missão de construção né e a parte que eu quero tentar burlar do jogo para conseguir bastante dinheiro mais rápido porque a mineração nos updates anteriores você conseguia bastante dinheiro agora ficou um pouco mais complicado ou você ganha construindo fábrica ou você ganha bastante dinheiro com uma fábrica própria de produção mas por enquanto eu não quero fazer isso Ok não é meu foco por enquanto bem vamos lá então é estamos construindo essa aqui em argum prime aqui está faltando o que 12 cleitrônico 23 células de energia opa treta aqui não sei galera bem ah ué eu ouvi alguma explosão cadê eu peraí cadê eu tô aqui a tem sim ó assaltador do escali plate então galerinha peraí manda o pessoal atacar essa nave aqui mano e como a gente tem que destruir então já manda vou até assistir aqui minha osprey e deixa assim nela ok para gente ver enquanto isso é vamos lá e aqui falta pouca coisa o gato fun aqui falta um pouco também o grande intercâmbio nossa base está ok é só esperar galera tô viajando já tem o recurso na verdade quer ver ó se você clica aqui planejar ó a não tem que comprar mesmo perdão galera tem que comprar é que quando eu cliquei aqui já tinha comprado certo mas para cá e é grande intercâmbio e aí estou construindo aqui é um porto para nave médio grande ok porque se você tiver somente o porto pequeno é você não consegue vender bastante recurso de uma vez ou comprar ok então é bem importante você você ter uma doca de nave grande e média certo perdão de nave grande e extra grande aqui ó vai demorar um pouquinho construir só falta o eletrônico acho que eu vou comprar falta aqui 35 é isso 35 produção e aí não chegou nela nossa ela tá tão longe assim cadê essa aqui o assaltador minotauro conquistador o ok e isso aqui galera é uma nave pilhadora se você passar aqui com uma nave de mineração ou de comércio que seja bem fraca ela vai atacar e pilha né pega o recurso bom então é importante você destruir e ainda mais se suas naves estiverem nessa rota eu mandei construir outra exploradora porque eu perdi duas foi destruída ok vamos lá vamos lá onde você está aqui já terminou tudo já ah eu acho que é aqui quer ver é aqui mesmo não não é aqui onde que é mesmo é aqui não é aqui não é no grande intercâmbio eita moleque aqui falta 35 e comprar e compra 40 mano 40 ok e leva pra lá e aí agora fechou e aí e aí mano e aí a lá ela mudou de cor por quê e por que disfarçou ué que estranho e ficou azul por que mano e aí e não é bem eu vou atacar ela mano vamos lá e porque até o pessoal chegar e amanhã né caramba mano será que eu consigo bem vamos tentar né boa pegou não pegou galera ae terminamos de construir uma fábrica peraí um milhão só ah não seis milhão e o medo de batalhar perto de uma fábrica é que a gente pode acertar a fábrica e perder reputação esse é meu medo mas como ela bugou aqui vou aproveitar né oi oi galera ela tá bugadona mano que bom né porque ela é forte ui não ataca estação não filho vixe ela vai pousar aqui ó minha nave aqui mineradora vendendo recurso legal oi não ataca não galera não ataca não espera ela sair sai daí cancela cancela senão vai dar merda peraí peraí pessoal cancela o ataque ah não tudo bem já cancelou ok uma hora ela vai ter que sair daí aí eu ataco explorador um cadê dois quer dizer está em retribuição maldita e você está ok gêmea de elva três aqui já foi aqui também falta entregar somente agora duas fábricas opa aqui já está construindo ó maravilha ae só falta isso aqui deixa eu ver planejar ah só vai faltar isso aqui ó essa parte e essa parte aqui ok ó já compraram tudo agora é para valer só esperar e entregar ok 31 milhão e aí meu filho não vamos perder tempo eu vou comprar uma nave da minha facção tá galera vamos lá uma cargueira daqui apesar que dos argum também tem um monte de opção né mano ok 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 42 mil velocidade é o mais importante nossa de viagem é muito muito lento cara peraí galera vamos mudar os planos compra então tenta comprar aqui da federação comprar média ó essa aqui é mais rápida só que ela tem um container bem pequeno e aí pessoal casco escudo é bem alto tá tripulação cabe 40 navi penela o louco peraí peraí sonra nossa olha essa aqui mano 4 mil 4 mil essa aqui é bem rápida mas o espaço é muito pequeno não dá cara polares opa só que essa aqui é extremamente cara velho não dá pra comprar essa aqui não mano é muito cara essa aqui eu já sei que é lenta eu acho que vai ser a vales foi a melhorzinha que eu vi né vai ser essa aqui galera então peraí média vamos lá pausa aí primeiro não é pra bater print screen não caramba pause sai daí pausa ó ela tá parada ainda melhor pausar vamos lá de novo comprar nave grande vales média e agora a gente personaliza vamos lá tem que ser o mais forte é claro apesar ó não cai muito ah deixa essa aqui mesmo vai propulsor o mais barato né escudo como é uma nave muito lenta olha isso aqui a velocidade dela a aceleração ela é bem lenta bem lenta cara se pegarem ela já era eu acho que três nave pequena consegue pegar essa nave aqui mano é bom não arriscar eu vou até colocar uma nave pra defender ela tá ligado é melhor aqui caixa estilhaço mk1 pode ser pra defender estilhaço também essa aqui é do lado coloca o pulso na frente então que é essa aqui né não essa aqui é do lado não é essa mesmo software padrão padrão consumíveis drone de carga 4 de defesa 2 de reparo 2 e só só satélite satélite colo o louco deixa 2 aí avançado 1 certo tripulação pode deixar assim tá bom e aqui as torrents defender tá aí pode ser cargueira média certo aí 7 milhão mano é caro hein galera mas tem que comprar infelizmente né mano ele não vai sair daqui agora deixa quieto vamos vazar sabe uma coisa importante que a gente tem que fazer como aqui a gente já tem essa parte de produção de célula de energia a gente tem que colocar nave aqui cargueira para o gerente dessa estação também conseguir vender né sem precisar vir nave de fora para comprar ok então a gente faz o seguinte a gente vai comprar da nossa facção peraí compra 3 3 nave cadê ué transportador aqui ó é isso mesmo básico 1 milhão e pouco viagem aqui tá certo tá certo ok ok é isso aí isso aqui mesmo compra compra 3 aí quando terminar eu vou entregar essas naves para o controle dessa estação aqui grande intercâmbio que é nosso quartel general vai ficar bem aqui ó quer ver é ué ué na verdade eu tenho que clicar primeiro né é isso ah é a gente pode colocar para defender a estação né nesse comando é a gente pode colocar para negociar para o comandante aí ele vai escolher a forma de negociar de comprar de vender ou negociar para o armazenamento de construção ou seja tudo que for construir ele vai pegar essa nave que estiver nessa ordem e mandar comprar o recurso também adianta bastante na construção das estações certo então agora é só esperar quer ver olha só olha o tanto que a gente já tem aqui de célula de energia produzida 21 mil e a demanda de compra está muito baixa galera quer ver está muito baixa se a gente colocar aqui a última semana olha só ah não aumentou ó oferta de venda não na verdade está subindo ó venda de 6 mil depois foi para 11 mil vendido 17 mil vendido ó estamos vendendo bem aqui então está subindo maravilha a gente pode fazer essa missão aqui também hoje ó entregar 10 unidades de célula antimatéria então eu posso comprar quer ver célula antimatéria célula antimatéria aqui ele quer 10 ok pega nossa nave onde vende aí caramba aqui ó não tem muito lugar produzindo ó achei só aqui é até importante a gente fabricar isso aqui para vender então vamos lá é negociar quantos quantos mesmo que era 10 né confirmar e a gente vê entrega bem aqui ó que é a missão ué ué mano aqui ó negociar certo ué por que que eu não posso entregar por que que eu não posso entregar ah ah é pra ele não é não entendi essa aqui é minha nave ah ah não é possível pousar essa nave porque essa nave aqui é média não é não essa nave aqui não é média essa nave aqui é pequena ah não essa nave é média mesmo galera então peraí que porcaria hein cancela cancela mano cancela ae 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 então peraí que a gente vai mudar eu posso comprar com a minha nave posso posso e eu vou mandar a minha nave comprar onde que é mesmo aqui ó nossa galera e pra cá vende ó não vende não vende mano só lá monopólio galera eu consigo comprar 10 ah consigo ó coube confirmar e depois a gente vai entrega lá agora vai dar quer ver ah moleque tá vendo agora é só esperar né ela ir rápido enquanto isso deixa eu ver aqui já construiu aqui o que a gente comprou agora a gente vai transferir para o grande intercâmbio quer ver ó negociar para o comandante alfa olha lá tá vendo agora não sou mais eu que tenho controle dessas naves é o gerente dessa estação mas se eu quiser eu posso pegar e tirar daqui também não tem problema ok pinta elas aí é redesenhar vamos lá esse verdinho aqui básico ok aí agora é só esperar eles negociarem ok para a estação só que tira elas daí mano tá muito longe manda elas para cá primeiro e daqui voar e esperar ok vai lá melhor tem missão aqui revele nossa presença patrulhar não valeu obrigado e nossa nave que está coletando Nividian cadê ela aqui ó ó desde quando eu comprei ela galera ela não conseguiu encher o armazenamento até agora olha como demora demora para caramba velho mano a não ser que a gente pegue um local que tenha muito Nividian aqui tem pouco né olha lá olha aqui é 0.0037 é muito pouco velho muito pouco coloca um aqui para a gente ver aqui não vai ter né peraí aqui é só gelo ah não aqui tem um pouquinho também tudo bem achei um pouco ali olha eu comprei uma nave para minerar hidrogênio e coloquei bem aqui ó netono e ela vende por aqui mesmo peraí hidrogênio cadê só para me marcar hidrogênio hidrogênio cadê cadê galera cadê hidrogênio fábricas e aí eu não queria filtrar silício oh meu deus viu eu vou ter que filtrar hidrogênio e metano né metano hidrogênio ó então essa aqui ela coleta aqui em netuno e vende aqui mesmo ó a demanda como está alta ó três pontinhos tá vendo ó e essa aqui coleta metano e vende aqui mesmo também eu acho que vou comprar mais nave de minério mano a demanda está muito alta né eu estou perdendo dinheiro não é pessoal não é pode ser logo logo a gente vai ter grana para comprar uma nave de combate boa ah é na verdade pessoal eu já posso comprar mais duas dessa aqui ó porque essa aqui cabe bastante fuzileiro aí a gente já pode começar a embarcar e tentar roubar a nave né e ela está sem peraí peraí só para não perder tempo já vem aqui ó melhorar deixa eu ver ok ok canhão de plasma troca isso aí mano coloca uma arma mais rápida essa aqui é forte hein mano eu vou colocar essa aqui velho que se dane é caro mas nossa olha mk2 um milhão cê tá louco aqui não raio não pode ser raio mesmo tá ok ok drone de carga olha o tanto de drone que essa navinha carrega cara é bastante coloca 2 de defesa 4 de reparo 2 utilizáveis 3 satélite 1 avançado e 2 desse aqui mina pode vender vende essa mina aqui também vende e vende né contra medida no máximo e agora o mais importante a gente vai pegar aqui ó fuzileiros ué por que que eu não consigo ah tá hum não tudo bem vem aqui fazer isso aqui e a gente pega fuzileiro em outro lugar aqui acho que tem ó ok cadê minha nave está bem aqui tem duas missão aqui opa escoltar nave ó agora eu consigo hein agora talvez eu consiga essa aqui mano dificuldade média hum e aí hein galera peraí onde que eu tô indo com a minha nave mesmo eu até esqueci mano eu vou em manual porque isso tá demorando muito ae peraí onde você tá indo eu vim errado haha marca aqui mano é aqui né marca aqui tá night caramba viu ó ó dois minutinhos e a gente entrega aqui essa missão de construção ok mais uma grana uma boa grana eu nem sei qual que é essa mano será que é essa aqui ah essa aqui ó oito milhão tá bom hein não essa aqui onde que é é peraí galera não é essa aqui essa em get so fun get so fun peraí ah essa aqui ó sete milhão e meio tá bom eu vou chegar lá perto aí missão completa sete milhão e meio hein caramba é muita grana velho maravilha agora só falta essa fábrica aqui ó engraçado será que tá faltando dez partes de casco ah é isso é isso então devolve aqui pra mim deixa aí só vinte mil ok e eu vou comprar é dez mesmo é dez então peraí para aí toma o controle aí e continua a missão ok isso é bonito hein continuar então vai lá só deixa ver se é isso mesmo né tá aqui destino comprar dez ok entregar dez tá certo então continue aí pra mim agora já cheguei aqui já fiz minha parte sua filha da mãe lenta então vamos lá cadê minha nave ó nossa nave aqui foi construída ó a velis cargueira média ok pega esse aqui o que que vai faltar dez partes de casco ok parte de casco aqui ó vamos lá onde que ela tá ah aqui vende ó do meu lado maravilha hein comprar compra vinte vai e leva lá é transferir agora termina essa merda agora a gente termina ae só esperar ok azulão assim será que fica bom hum ah coloca essa aqui essa aqui é legal né ai não sei galera coloca essa aqui vai ok e você é por enquanto a gente não precisa comprar nada então deixa ela por aqui ó porque as missões de construção a maioria está por aqui então coloca manda ela vir pra cá ó fica aqui paradinha certo vai lá olha ela aí ae mano maravilha hein essa foi cara ah é quase que eu esqueci deixa eu comprar duas naves pra escoltar ela ah compra daqui já né ó já compra aqui pode ser duas gladius qual que é a mais barata kukri a kukri é baratinha combatente leve ae combate ok ok laser ok a gente também não pode gastar muita grana né galera consumíveis ok não isso aqui não equipe ok é isso salvar compra compra duas ae para proteger só esperar agora sem o recurso de novo esse lugar caramba velho eu não vou levar lá não salvando automático que legal tem que esperar olha essa treta aqui galera eu queria ver mano ó nossa cara que legal eu consigo ir pra lá porque eu já pesquisei o teleporte um ó eu já consigo teleportar de uma nave pra outra conversor antimatéria 300 ah vamos comprar pra gente finalizar é essa pesquisa aqui também ok é melhor mano enquanto dá tempo peraí pega essa aqui mesmo né acho que dá é conversor antimatéria aqui ó 300 tá muito caro 100 mil e a gente leva para a nossa estação de pesquisa nossa base é negociar né é aqui é isso mesmo ué cadê não é aqui ué mano ah não transferir produto ah tá é esse aqui pronto fechou aí a gente já consegue concluir essa pesquisa também deixa eu fazer pra vocês quer ver ó é a Vélez quer ver ah lá deixa eu carregar aí quer ver aí galera o teleporte ajuda muito cara certo agora volta pra minha Velvet ae tá muito longe deixa que eu vou pra você vai né até ela chegar lá e amanhã as Kukri já foi construída agora pega elas e coloca pra defender a Vélez defender o comandante ok ae vou colocar aqui ó frota de transporte certo a gente vem aqui cadê ué aqui ó deixa as naves pousada é melhor tá cadê ela aí tá vindo tá quase lá né ó falta pouco minha frota ok mano aqui tem guerra direto galera olha isso aqui olha o tanto de drop cascata de tarca 15 é aqui é treta hein testemunha silenciosa 18 bilhões eu vou cancelar isso aqui mano eu vou comprar os teleditá sem recurso velho isso que é treta mano caramba a nave deles é muito boa ah então compra peraí falta muito falta compra então dos argum vai fazer o que né argum cadê batedor é esse aqui ae 4 aqui ok 5 muito bom 1 aqui opa e 1 aqui salvar adicionar aqui vai faltar eletrônico cara também ah vou ter que esperar não tenho o que fazer a gente vai ter que esperar chegamos ae maravilha é ali ó está ficando bom está ficando bom já tenho bastante grana certo e essa aqui é uma kraken deixa carregar nossa lindona hein caramba velho essa nave aqui é forte pessoal nave de batalha mesmo mano ela tem duas dockas pequenas essa é e bonita né e bonita também legal ah está construindo aqui ó ó quase hein está ficando bonita aí chegamos pera ae parou ctrl d e agora você vai entregar a missão pra mim certo sua filha da mãe vai lá quero só ver ae fechou opa tem algum inimigo pra olha aqui gente um pilhador um basilisco mano nossa essa aqui é muito forte essa aqui a gente não consegue derrubar se não ia pra cima hein hum e agora cara ela está perto da minha base hum perigoso perigoso naves no local marcado onde ah ele vai fazer uma experiência a gente vai ter que comprar três naves ou pegar né e mandar cada uma pra um local marcado galera é isso aí então vou encerrar o vídeo mais uma vez hum deixa um gostei compartilha até o próximo valeu e fui o 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 Obrigado.